Bem-vindo a mais um vídeo e agora estou aqui em frente à rodoviária na praça Castelo Branco e vou fazer mais um vídeo ou um passeio aleatório para vocês. Lembrando que já são quase 6 horas, nós teremos toque de recolher, estamos tendo toque de recolher às 6 horas, então vamos mostrar um pouco da nossa cidade aqui hoje, vou começar entrando aqui na rua Princesa Isabel. Vamos pegar também a Avenida Getúlio Vargas, que é essa avenida bonita que a gente tem aqui, aqui quebra-mola, essa aqui é a rua Andrade Barroso e aqui agora já é mais prático, lembrando também do Rio de Janeiro, por isso está tudo fechado, mas vamos mostrar assim mesmo a nossa cidade. Então aqui ainda é a Avenida Getúlio Vargas e essa avenida acaba na curva, já começa a ver a rua João da Costa Fontoura. Fala amigo, um andarilho, mais uma rua no bairro de Páscoa e aqui mais outra. E agora já estamos chegando no final da nossa avenida e vamos começar a rua João Angélica, que é também asfaltada e emenda, foi emendada com a Avenida Getúlio Vargas. quebra-mola, quebra-mola, muito cuidado, já está também escurecendo. Fala galera, fala galera, mais um quebra-mola. E eu vou entrar aqui à minha esquerda. Vou mostrar essa rua aqui que fica atrás da Pai, que é também bairro de Fátima. O bairro de Fátima é sem dúvida um dos maiores bairros que a gente tem aqui em Itamarajú. É uma rua calçada. Olha lá, grande irmã. Fátima. E aqui é o final da Rua Acre. A rua que tem como referência é a Rio Lanches, que tem a sede da Pai. Certo. E essa rua aqui, a referência dela é o Lions Club. Então nós vamos mostrar hoje um pouco também o Lions Club. Então está aqui, a escola e o Clube Lions. Falou gente, vamos continuar aqui e vamos entrar mais lá na frente. no final da Juana Angélica. Aqui dá acesso a João da Costa Pontoura. Mas vamos continuar aqui e a gente mostra muito pouco esse trecho aqui. Fala gente. Eu vou deixar para a gente entrar lá no final da Juana Angélica. aí a gente já pega aquela rua ali do Reitor e já mostra também a rua JK. Eu fiz um vídeo aqui mostrando uma fumaça, mas eu não sei o nome daquela rua ali. Certo. Pronto. Cheguei agora no final da Juana Angélica. Juana Angélica não, João da Costa Pontoura. vou pegar agora essa rua aqui do Reitor. Aqui é a rua de Salão. Busca bonita. Passar aqui. Opa! Tá aqui. Nosso antigo Reitor, né? A gente tem aqui a escola militar, né? Círculo militar. Nubes, restaurante. E o sol pode dizer que já se pôs, viu? Sair na rua JK. Essa é a rua JK. E a Juscelino, Juscelino Kubitschek. E eu vou encerrar o vídeo aqui. Aqui. Falou? Então... Vê se eu te lembro do final do vídeo. Quem gostou, eu peço mais uma vez, me ajude. Me dê um joinha aí, pra impulsionar o vídeo. Isso nos ajuda muito. Falou? Então... Até o próximo. E amanhã começa uma nova semana. Falou? E essa agora é a rua Rua Barbosa. Pronto. Tchau.